É namoro ou amizade? O ator José Loureto foi visto com Outra Global na praia, curtindo a sexta-feira de sol no Rio de Janeiro. E a gente traz informações agora sobre esse suposto casal que tá se conhecendo melhor. A gente vai trazer atualizações sobre isso, porque o José Loureto, junto com Outra Global, foram flagrados numa praia do Rio de Janeiro. E aí, de acordo com notícias da TV, eles foram flagrados juntos em um passeio aí, bem família, com amigos. Estavam acompanhados também com crianças e a fotógrafa do AG News acabou flagrando o momento em que o José Loureto, esse que aparece em pé aqui na foto pra gente de Bermuda Azul, aparece com Outra Global. O pessoal levou ali as crianças pra poder passear, estão brincando na areia, levou provavelmente uma comida pra poder acompanhar ali essa tarde de sol no Rio de Janeiro. E aí, a gente traz informações de que esse suposto casal foi visto junto aí na praia, aparecendo acompanhado aí com família. Você vê também nesse momento o José Loureto aí com a sacola, né, guardando as coisas no carro ali. Eles foram vistos na praia da Joatinga, no Rio de Janeiro. E aí, o pessoal começou a levantar especulações de que esse casal, no caso o José Loureto, junto com essa Outra Global, já teriam ali se aproximado de fato pra que esse encontro acontecesse. Em junho, né, a Global compartilhou, inclusive, uma foto do Bumbum, né, e aí o José Loureto foi lá e comentou na foto dela. Não consegui ver o pé de salto ou chinelo, disse o José Loureto na foto dessa Global. Um tempo depois, o José Loureto foi jurado do Dança dos Famosos junto com essa Global, e aí eles estavam bem íntimos ali. No caso, a Global tinha quebrado o salto ali, ele pegou o salto dela e mostrou. O pessoal na internet já começou a falar que eles dois juntos combinavam muito, né, que eles dois já estavam sendo chipados pela internet, nas redes sociais. E aí, o pessoal já começou meio que a criar uma fanfic, vamos dizer assim, uma historinha de amor entre o casal. José Loureto e a Global também, a ex-BBB, que a gente vai falar o nome dela já já. E aí acontece que, pra concretizar isso, o Léo Dias traz informações, né, no portal Metrópolis, de que antes de acontecer esse passeio, o José Loureto já tinha trocado beijos com essa Global. Tudo indica que, então, a Rafa Kalima, essa que você tá vendo aí nas fotos flagradas pela fotógrafa da AG News, eles foram vistos juntos, não só na praia, não só no Domingão com o Hulk, não só nas redes sociais comentando umas coisas dos outros, mas também foram flagrados se beijando, indo pros estúdios da TV Globo. Então, tudo indica que tanto José Loureto quanto a Rafa Kalima estão se conhecendo melhor, né, a sexta-feira foi vista, então, eles dois na praia, mas antes disso, nessa semana ainda, o ator disse, né, o ator foi visto, né, nos corredores da Globo com a influenciadora digital, eles estavam a caminho dos estúdios da Globo, provavelmente pra alguma gravação, e aí, no meio do caminho, eles acabaram se beijando ali. O ator e a influenciadora foram flagrados pela Angélica Martins na praia, e aí, segundo informações do jornalista Léo Dias, eles já se beijaram nos estúdios Globo, e então a gente vai esperar pra ver se vai ser namoro, ficada ou amizade. Pra mais vídeos como esse, fique aqui de segunda a sexta, às 14 horas tem live com o Eric e com o Aaron, e às 19 horas tem live comigo e com o Matheus. Até a próxima.